Galera, essa daqui é a primeira vez que vocês estão me vendo fazer esse tipo de conteúdo, né? Geralmente eu sempre tô falando sobre turismo, sobre esporte, aventura e tal. E essa é a primeira vez que eu tô parado em frente a uma câmera fazendo, né? Até poderia estar melhor, né? O cenário tá meio estouradão lá atrás, eu tô sem luz aqui, enfim. É o que eu tenho pro momento e é isso que eu vou fazer agora mesmo. Eu tenho percebido que as pessoas, elas estão muito atrás de querer saber como é que produz conteúdo de uma forma legal, como que ganha dinheiro com isso e não tem muita informação de qualidade na internet. Muita gente me pergunta sobre câmera, pô, que câmera que você tá usando? Essa GoPro nova é legal? Que áudio é esse que você usa? Pô, o que você acha do novo estabilizador tal? E o drone e tal, não sei o que. As pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande sobre fazer, elas querem aprender a fazer e elas não encontram conteúdo de qualidade na internet. Até encontram, mas, pô, são poucos. As pessoas são muito aproveitadoras. Hoje mesmo, uma pessoa, ela me prendeu por 20 minutos na frente do computador pra ensinar como que ela ganhava dinheiro, muito dinheiro com o YouTube. Eu falei, pô, já que eu vou fazer um vídeo sobre como ganhar dinheiro e tal, deixa eu assistir, né? A pessoa me prendeu 20 minutos e aí ela teve a moral de chegar no último minuto, ela fez tudo, mostrou o lifestyle dela, pô, legal pra caramba. Chegou no último minuto, ela quis me mandar pra um link pra eu comprar um pacote digital dela, que custa R$59,90. Irmão, um 71, cara. O cara é um 71, entendeu? Quer mandar o outro pra um lugar, aí você vai comprar um pacote. Eu fui lá ainda de curioso pra ver, entendeu? E aí a pessoa chega lá e você fala, meu, você não sabe nem o que você tá comprando. Pode até que seja bom, entendeu? Mas assim, que oportunismo barato, cara. Na boa, na minha opinião, um oportunismo barato. Então, a minha ideia com esses vídeos é ensinar de verdade o que eu aprendi nesses 10 anos. Eu tenho 10 anos de RedeTV, continuo lá fazendo televisão, viajando o mundo inteiro, continuo fazendo isso daí, entendeu? Então, eu tenho obrigação de passar pra você e aí, cara, o que funciona pra mim? Se vai funcionar pra você, eu não sei. Aí você fala, pô, Navarro, mas você tá falando isso daí com tão pouco inscrito, tão pouco seguidores e tal. Cara, eu não preciso de inscritos ou seguidores pra ganhar dinheiro. Se você precisa, você tá precisando usar melhor a sua cabeça, porque tá faltando alguma coisa aí. Então, eu vou te ajudar com isso também, tá? O que funciona pra mim e o que, pô, tomara que funcione pra você também. Sem enrolação, sem nada. Meu irmão, o que você faz? Você é produtor de conteúdo? Então, você tem que produzir conteúdo. Se você tá vendo esse vídeo, eu suponho que você dá as duas uma. Ou você sabe filmar, ou você sabe se comunicar. Se você souber os dois, melhor dos mundos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar o seu expertise, o que você sabe fazer, pra entregar pra pessoas que não sabem fazer. Elas não sabem como produzir. E elas têm interesse em uma pessoa como você, que é o One Man TV, que é o cara que faz tudo sozinho ou com poucas pessoas, com custo baixo. E elas precisam de você pra fazer uma produção barata. Ou até mesmo uma produção de graça em troca de permuta. Hum, gostou, né? Então, é isso, meu amigo. É isso que eu faço. Eu vou dar um exemplo, na prática, que eu fiz agora. Eu fiz uma série de vídeos pra Safe Rocket, que é um aplicativo, tá? É um aplicativo que manda dinheiro lá pra fora. Então, os caras, eles, de uma maneira muito fácil, descomplicada, tal, você pega no seu celular mesmo, consegue mandar dinheiro lá pra fora, que era uma coisa super difícil. Então, nós sentamos juntos num processo criativo, exatamente igual a gente faz na televisão de merchandising, né? E aí, nós criamos um produto e aí, eu saí pra gravar com a minha câmera, com o meu equipamento, a minha edição, o meu olhar, tudo que eu sei fazer. Entendeu? E aí, eu entreguei um vídeo pronto pra eles e eles que vão se preocupar em mandar pro maior número de pessoas que eles quiserem, a audiência é deles, não é minha. Então, por isso que eu não tô preocupado com se eu tenho 400, 500, mil ou um milhão. Não vai mudar, talvez mude, com um milhão pode mudar, eu posso começar a fazer mais coisa, é óbvio. Agora, nesse momento, não muda, entendeu? E você que tem poucos seguidores, que tem pouca visualização, é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Vender pacote de e-book na internet? Não vai, cara, você é produtor de conteúdo, você é um cara honesto, você é um cara legal, faz o negócio direito, vai produzir conteúdo. Hoje eu vi também o Hotmart. Pô, maravilhosa a ideia. Que ideia de jirico, cara. Que ideia de porcaria, entendeu? Você vai vender um produto que você não conhece, vai ficar lá horas, tipo, falando, fazendo um vídeo de um produto que você não conhece, aí tu vai mandar o cara pra um link e aí você tem que rezar pra ele comprar um negócio pra você garantir o seu. Bicho, na boa, trabalhar dá trabalho. Então, tira a bunda do sofá e vai sair atrás das coisas, entendeu? Dá uma olhadinha nesse vídeo da Safe Rocket aí que eu fiz. Meu amigo, você que tem filho morando no exterior, sabe quanto que é complicado mandar dinheiro pra fora, né? O moleque tá lá fazendo intercâmbio, quer receber um dinheiro e aí você fala, como que eu vou mandar esse dinheiro? Esse seu problema acabou, não existe mais. Porque, ó, chegou a Safe Rocket, que é o mais novo, a mais nova plataforma digital. É um aplicativo que é muito simples, vai entrar no site ou no aplicativo, vai criar a sua conta e escolher o país, a moeda, o valor que você quer mandar pro seu filho, com umas taxas muito melhores da que a dos bancos tem hoje, e aí você vai mandar o dinheiro pra conta que o seu filho já tem lá fora. E eu fiquei meio preocupado porque é aquela coisa, né? A gente nunca sabe como é que funciona o aplicativo. Só que no Safe Rocket é muito simples, é muito fácil, o atendimento é totalmente em português. A Safe Rocket foi criada por brasileiros, pra brasileiros como eu e como você também. Sacou? É isso, entendeu? É usar a sua experiência, a sua expertise pra fazer com isso. E você pode ampliar isso daí pra todos os ramos que você puder, entendeu? Você pode falar, pô, Navarro, mas seu networking é muito melhor que o meu, seus amigos estão abrindo. Cara, não é, não é assim, entendeu? Você pode pegar no bairro, pô, barbearias, tem um milhão de barbearias abrindo por aí. Pô, chega lá do seu bairro, fala ali pro cara, pô, vou fazer um conteúdo pra você, um institucional bacana, da galera cortando o cabelo pra colocar na sua televisão aí, entendeu? Da padaria que tem do lado da sua casa, da confeitaria, do seu cabeleireiro, pô, o cara tá cabelo cada vez tá mais caro. Da sua academia, cara, você faz academia, você gasta 100, 200 pau todo mês, faz um institucional pra academia, usa os alunos, sei lá, sai, tira, sabe? Sai fora da casinha, pensa diferente, faz diferente, cria conteúdo. Até no começo, se você não tem muito nome, muita fama, faz através de permuta. Só de você deixar de gastar, você já tá ganhando, entendeu? Então a minha dica pra vocês é essa. Nos próximos vídeos eu vou colocar aí também como eu viajo de graça, como eu sou patrocinado de marcas, de roupa, de óculos, de tudo, sempre usando a minha capacidade intelectual e criativa de audiovisual. Beleza, galera? Essa daí foi a dica de hoje. Nem vou pedir pra você se inscrever, curtir, nada. Isso eu acho mó encheção de saco do caramba. Se você quiser, você curte, você se inscreve, comenta aí embaixo. Eu vou ter mais prazer em saber que você comentou, que você gostou, do que se inscrever. Isso daí eu acho mó babaquice, cara. Pra mim não muda em nada. Beleza? Se um dia mudar, eu peço. Valeu? Falou, até mais. Oof.